Olá, chuvas intensas atingem diversas regiões do Brasil neste início de 2022. No sul da Bahia, por exemplo, apesar de ter tido uma trégua, houve uma forte chuva no local e centenas de pessoas ficaram desabrigadas e umas até perderam as suas vidas. Outro estado que necessita de atenção é Minas Gerais, visto que a cidade de Capitólio Tradicional Ponto Turístico de Minas Gerais acabou sendo vítima de uma grande tragédia no último sábado, dia 8 de janeiro. Uma montanha caiu sob embarcações que estavam num cânion do local. Ao todo, dez pessoas morreram. As autoridades afirmam que as condições climáticas chuvosas do local foram propícias para a tragédia. Além disso, ainda em Minas Gerais, a cidade de Pará de Minas emitiu um alerta pedindo para que pessoas saíssem da cidade, visto que existe um elevado risco de rompimento de barragem no local. O risco é elevado e as pessoas teriam que evacuar as suas casas. Esse alerta foi emitido no último domingo, dia 9 de janeiro. No estado do Rio de Janeiro, existe um alerta amarelo para chuvas intensas. Aqui em Petrópolis, por exemplo, na região serrana do estado, a chuva pode chegar até o dia 19 de janeiro. Gabriel Barbosa para o Giro 90. Obrigado. 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 Obrigado.